...de mim e do Eduardo, a nossa parte a gente está fazendo, todos os dias, mas para dar certo nós precisamos eleger um time forte, que aqui vocês têm várias opções, mas nós precisamos eleger também um time que saiba governar esse Estado. E eu não tenho dúvida em afirmar isso. O senador Eduardo sabe governar, sabe como voltar o nosso Estado para a linha da prosperidade e ele tem um parceiro fundamental, que vocês conhecem, que o nosso Estado conhece, que é o presidente Lula. Então nós vamos juntos mudar a realidade do nosso Estado. Um forte abraço, gente. Bem, eu vou dar uma de apresentador. Cadê o Márcio? Daqui, como nós somos bravos, eu vou dar uma de apresentador. Vou tomar o lugar aqui do Márcio Braga. E eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas a nossa candidata a deputada federal, Vanessa Graziottini. Uma salva de palmas. Vanessa. Obrigada. Nosso futuro envergador, uma salva de palmas para a ONU. Bom, gente, eu vou ser muito breve. Não vou citar o nome de todos aqui, porque a Anny, a nossa vice-governadora, já citou. E eu quero apenas dizer que nós temos um time, Eduardo, que tem muita garra. Um time que não apenas tem garra, mas nós estamos do lado certo da história. Não é à toa que a música do Eduardo diz que se quer melhorar, tem que mudar. Há quase quatro anos atrás, agora em outubro foram quatro anos, o povo brasileiro achou que ia mudar porque, no fundo do coração, a maioria, não todos, achou que ia melhorar a sua vida. E, infelizmente, eu pergunto para vocês, de quatro anos para cá, o que aconteceu com a vida das nossas famílias? Melhorou ou piorou? Piorou. Piorou, não é? Aliás, se hoje tem um bolsa-família ainda, é porque os parlamentares, como Eduardo Braga, brigaram muito em Brasília para que tivesse. Porque se dependesse daquela coisa, teria uma cesta básica só, por 200 reais. E que ele aumentou agora, porque está chegando as eleições para quanto? 600. 600? Até quando? 600. Não é verdade, sabe por quê? Porque quem vai ganhar o Lula e vai manter a ajuda. Vai manter a ajuda do povo. E é por isso que esse time está aqui, minha gente. É por isso que nós estamos juntos, que nós queremos melhorar a vida das pessoas, trazer creche para as mulheres, emprego para as famílias, educação, saúde. É isso que a gente quer. Vocês me conhecem, nós estamos a 40 dias das eleições e vamos andar muito juntos, muito juntos nessa campanha eleitoral, levando o nome de Eduardo, levando o nome de Omar, levando o nome de Lula. Lula, porque nós nos lembramos que Manaus e o Amazonas cresceram na parceria de Eduardo e Lula. Eduardo é 20, Lula é 13. Obrigado, gente. Lula, olê, 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 olá. Olá, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Está chegando a hora, minha gente. E agora nós vamos ouvir o nosso futuro governador. Quem tá vindo, ouviu o Eduardo Braga? Bem, amigo. Bem, amigos, eu queria primeiro agradecer a Deus, porque sem Ele nada é possível. Queria agradecer a cada um e a cada uma de vocês que em plena segunda-feira veio nos ouvir aqui na região norte da cidade de Manaus. Uma salva de palmas para vocês que vieram aqui. Ainda há pouco a Vanessa estava falando do Lula, a Anne estava falando do Lula. E deixa eu dar uma notícia para vocês. No dia 31, o Lula vai estar em Manaus. E nós vamos fazer o maior comício de todos os tempos da cidade de Manaus. E eu quero convidar vocês, desde já, para estar presente no comício. A gente vai anunciar com o tempo o lugar onde vai ser, a hora onde vai ser. Mas, desde já, eu quero convidar vocês para o dia 31 e já fala para os amigos, já bota no zap zap, já espalha para todo mundo. Para todo mundo ficar sabendo que no dia 31 nós vamos fazer um grande comício para receber o Lula na cidade de Manaus. Está certo? Estão combinados? Bem, meus amigos, eu antes de falar sobre as nossas propostas e também falar sobre os nossos candidatos, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando vai chegando a época de eleição, é impressionante como as pessoas que não têm trabalho, que não têm o que mostrar, ficam inventando mentira de tudo quanto é jeito. Uma hora falam do Lula, uma hora falam de mim, outra hora falam do Omar, outra hora falam de tudo quanto é jeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu votei contra a privatização da Amazonas Energia. Eu processei a Amazonas Energia por causa dos medidores de luz que eles queriam colocar trepados nos postos para ninguém conferir a conta de luz e eles cobrarem a conta de luz que eles quisessem. Eu acabei de relatar no Senado da República um projeto de lei que garante ao consumidor um benefício fiscal para poder se acreditar. Mas, eu tenho sido perseguido por algumas pessoas, mentindo sobre a minha pessoa, mentindo sobre a Amazonas Energia e a minha pessoa, só por uma razão. Essas pessoas morrem de medo de eu chegar no governo. Sabe por quê? Eu chegando no governo, acaba a mamata desses caras que eu quero fazer. E aí, não tem jeito, tem que mentir. Insultam a minha família, insultam minhas filhas, insultam minha esposa, insultam minha sobrinha, insultam todo mundo. Mas uma coisa eles não conseguem fazer. É tirar a minha coragem de enfrentar esse bando de vagabundo que chegou ao governo. Isso eles não conseguem fazer. E a outra coisa que eu posso dizer para vocês. A outra coisa que eu posso dizer para vocês. Se tem um cara que tem 40 anos de vida pública, fui o primeiro candidato a ter a sua candidatura registrada pelo TRF. Sabe por quê? Porque eu, Eduardo Braga, sou ficha limpa. E eu não tenho rabo preso de ninguém. Então, para ficar claro aqui, para responder essas mentiras, porque eu acho que o povo quer saber mesmo é quais são as propostas que a gente tem para vencer o desemprego, para vencer a falta de saúde pública que nós temos na cidade de Manaus, a falta de segurança que nós temos na cidade de Manaus, a falta de educação com qualidade para os nossos filhos e como é que nós vamos voltar a ter políticas sociais para ajudar o povo a melhorar a sua vida. Uma das primeiras ações que nós vamos fazer, se não for a primeira, é fazer uma ação conjunta com o Lula para melhorar a vida do povo do Amazonas da seguinte maneira. A Vanessa acabou de dizer que com o Lula na presidência o Auxílio Brasil não vai acabar e que os 600 reais vai continuar. Só que no Amazonas não vai ser 600 não, vai ser 1.100 reais, porque o governo vai entrar por 500 reais. Nós vamos fazer um projeto chamado Novo Cidadão onde nós vamos colocar o jovem em escola de tempo integral com turno e contraturno, vamos começar o Ronsetan a fazer cursos profissionalizantes para que as pessoas que estão desempregadas ganhem uma profissão e vamos criar, a exemplo do Pronamp, um fundo de financiamento para micro e pequenas empresas que vai gerar milhares de empregos no Estado do Amazonas. Então, para começar, a nossa primeira ação vai ser fazer com que o amazonense saia do fundo do poço. Chega da gente estar no fundo do poço e as pessoas só lembrarem que a gente tem fome na véspera da eleição. Porque até um dia desse, ninguém se lembrava que o povo estava passando fome. Aí, quando chegou na véspera da eleição, vieram com uma ajuda de 150 reais que não dá para comprar uma botija de gás. E olha, e olha, e o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da cesta básica está batendo aqui no teto. Portanto, a nossa primeira ação conjunta, governo do Amazonas com o governo federal, com Lula e Eduardo, vai ser transformar essa ajuda de 600 reais numa ajuda de 600 reais do governo federal e de 500 reais do governo do Estado para ajudar o povo a poder ter uma vida melhor. E olha, eu sou aquele que sempre disse o seguinte, prometer e não cumprir é pior do que mentir. Tenho 40 anos de vida pública e nunca deixei de cumprir uma promessa assumida por mim. E eu quero dizer que nós vamos começar por aí. eu e a Anny, minha companheira de chapa, vamos começar enfrentando a crise social, a fome e o desemprego como prioridade número um no Estado do Amazonas. Agora eu quero falar uma outra coisa para vocês. Tem 12 anos que eu saí do governo. 12 anos que eu saí do governo. 12 anos depois, qual foi a maternidade que construíram na cidade de Manaus? Nenhuma. Tem 12 anos que eu saí do governo. Qual foi o pronto-socorro que construíram na cidade de Manaus? Nenhuma. Quero dizer aqui para vocês, vocês estão filmando e estão gravando. Nós vamos construir o mais moderno pronto-socorro da cidade de Manaus com uma maternidade e um hospital aqui na Zona Norte da cidade de Manaus. Nós estamos esperando por isso há muito tempo na Zona Norte. Se a Zona Norte, alguém precisa de um pronto-socorro, tem que ir lá para o 28 de agosto. Não é verdade? Chega lá, ele está lotado. Se você não tiver, é atendido numa cadeira, é atendido numa maca, no corredor, e muitas vezes nós não somos atendidos porque não tem vaga. E a gente volta para casa sofrendo com dor. Portanto, eu quero assumir um compromisso aqui na Zona Norte. Nós vamos construir um complexo de pronto-socorro, hospital e maternidade aqui na Zona Norte da cidade de Manaus e vamos construir um segundo lá no extremo da Zona Leste, que são as duas áreas da cidade de Manaus que estão descobertas. No resto da cidade, nós vamos ampliar e reformar os SPAs e as policlínicas que eu criei e que foram abandonadas. Os caíques, os caíques deixaram de ter pediatras. Só tem médico de clínica geral. A mãe chega com uma criança atrás de um pediatra nos caíques e acabaram. Nós vamos voltar com a média e alta complexidade nos caíques para atender os nossos filhos. Os caímes que deveriam estar com especialidades de média e alta complexidade para os idosos, também acabaram e não construíram um caíme sequer desde quando eu saí do governo. Não construíram um caíque sequer desde quando eu saí e do governo. Pois eu quero dizer para vocês o seguinte, com o Dudu de volta no governo, nós vamos fazer a saúde pública voltar a funcionar e atender o povo. deixa eu falar da fila do CISREG. Vocês já ouviram falar desse tal desse CISREG? Olha, esse tal desse CISREG, eu já tenho raiva dele antes de conhecer. Porque aquilo é uma fila da morte, é uma fila da agonia. Quem precisa de uma consulta especializada não consegue. Quem precisa de um exame especializado não consegue. E quem precisa de uma cirurgia não consegue. Quero assumir um terceiro compromisso com vocês. Em 120 dias, eu e a Anne vamos zerar a fila do CISREG. já fiz isso uma vez como governador e vou fazer de novo. E alguém pergunta como é que você vai fazer? Contratando, fazendo mutirão, trabalhando de domingo a domingo, 24 horas por dia, mas o povo vai ser atendido e esse sofrimento da saúde pública vai acabar. Vai acabar. Isso é um compromisso com vocês. portanto, nós estamos neste palanque para dizer a vocês o seguinte. O Amazonas tem jeito. O que falta é um governador que tem a capacidade, que tem a vontade de fazer e que tem a competência de fazer. Dinheiro tem. de janeiro de 2019 a julho de 2022, eles arrecadaram 85 bilhões de reais. Gastaram com o pessoal, inclusive terceirizado, 35 bilhões. O que fizeram com 50 bilhões? não construíram uma escola, não construíram uma delegacia, não construíram um hospital, não construíram um caíno, um caíque, um SPA, uma policlínica. O que é que eles fizeram com tanto dinheiro? Lamentavelmente, fizeram aquilo que ninguém pode explicar. desapropriaram os unidos palmares que tem 35 anos de ocupação e pagaram por uma tal de Ponteca 124 milhões do dinheiro do povo que ninguém sabe, ninguém viu para onde foi. E não construíram uma unidade hospitalar? Não construíram uma delegacia? Uma casa? E aí, eu pergunto, que casa popular quantas eles construíram? Nós construímos 30 mil casas populares. Demos para o povo a casa que precisava. Eu dei casa para 30 mil famílias que não tinham casa e construí o prosami tirando o povo de dentro da lama e dando para o povo uma vida melhor, uma vida digna. E isso tudo gerando emprego, gerando emprego para o pedreiro, para o auxiliar de pedreiro, para o serpente, para o eletricista, para o encanador, para o vendedor de material de construção, fazendo a economia avançar. Meus amigos, é isso que nós temos que trazer de volta para o Amazonas. É isso que nós temos que trazer de volta para o Brasil. Não é mentira, não é fake news, não é acusação, não é transformar os outros no que não são. É trabalhar, é apresentar propostas que mudem a vida do povo para melhor. É por isso que eu estou hoje aqui para dizer para vocês que todos nós que estamos neste palanque estamos por uma razão, voltar a ter esperança no Brasil melhor e no Amazonas melhor. Votando no 13, do Lula e no 15 de Eduardo e da Anjo. Proposta para a segurança pública, nós temos. Nós vamos dobrar o efetivo da polícia militar, vamos dobrar o efetivo da polícia civil, vamos ter tecnologia no combate à segurança pública, vamos ter inteligência, vamos ter uma série de ações. Mas, acima de tudo, vamos ter políticas sociais, para dar oportunidade para o povo ter uma vida melhor. Vamos dar uma oportunidade para o jovem dizer não à droga e dizer sim à cidadania. Vamos fazer com que as nossas universidades deem oportunidade para os nossos filhos. É isso que nós queremos. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver um filho médico, advogado, engenheiro, professor. e isso, meus irmãos, na democracia, a gente constrói através da educação. Através da educação. E através de políticas socioeducativas. Portanto, este palanque é o palanque comprometido com o crescimento econômico, social e o crescimento do nosso povo e da nossa gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem vai votar no Lula e levante o braço? Olha, você que levantou o braço, multiplica o seu voto. Mas multiplique mesmo para a gente poder voltar a ter esperança. E você que não levantou o braço, reflita. A Zona Franca só não demitiu 20 mil trabalhadores agora no mês de agosto porque nós da bancada federal conseguimos um eliminado supremo contra o decreto que o governo federal editou contra a Zona Franca. E aí vem um discurso simples dizendo não está vendo? Não teve demissão nos decretos que nós fizemos. Não teve porque o Supremo Tribunal Federal não deixou. Se não tivesse suspendido o efeito daquele decreto nós tínhamos perdido 20 mil empregos na Zona Franca. 20 mil famílias estariam agora sem ter o que comer desempregados. Pense bem, reflita bem porque nós precisamos ter segurança jurídica na Zona Franca. nós precisamos voltar a crescer o número de empregos no polo industrial. Nós precisamos fomentar micro e pequena empresa. Nós precisamos transformar silvinita em potássio para gerar emprego para o nosso povo. Nós precisamos implantar a petroquímica para gerar emprego para o nosso povo. Acreditem no que nós estamos dizendo. se nós não fizermos isso, nós vamos correr um risco muito sério de voltar a ser porto de lenha. E na democracia, meus irmãos, nada muda, nada acontece se cada um de nós não tomar decisão. Quem vai votar no 15, levante o braço aí. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, multiplique esse voto. Pelo amor de Deus, você que está no celular e aproveita, manda logo para a tua lista de amigos todos os dias. Pelo amor de Deus, vota no 15. Para a gente poder, no dia 2 de outubro, dar um grande grito de vitória. Vitória contra o desemprego. Vitória contra o abandono da saúde. Vitória contra a falta de investimento na educação. Tem algum professor aqui? Você é professor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fale para os seus amigos professores que Fundeb é um direito do professor. E não é moeda de troca política, não. É um direito do professor. E se você quer saber, no ano que vem, eu e a Anne, nós vamos fazer um Fundebão de verdade para valorizar o professor. Para valorizar a qualidade de ensino. Quando eu estava no governo, nós criamos o 14º, o 15º salário. Pegamos a qualidade de ensino no Amazonas e botamos entre os 10 melhores do Brasil. Isso é possível com trabalho, com competência, com capacidade, com dedicação, com política pública. É isso que nós precisamos. Mas para fazer isso, irmãos, nós precisamos ganhar as eleições. E nós só vamos ganhar as eleições se o povo quiser. Ninguém pega na mão do povo. A minha parte, a da Anne, de cada um dos companheiros aqui, nós estamos fazendo. Nós temos coragem de estar aqui botando o nosso nome e botando as nossas propostas para avançar e fazer o Amazonas voltar a crescer. Eu peço para vocês, multiplica o teu voto. Multiplica o teu voto. Eu vou agora citar aqui os nossos candidatos. do Amaral Neto, que está aqui conosco. Candidato a deputada estadual. Oi, Amaral, vem cá. Com o número 15444. Uma salva de palmas aqui para o Amaral Neto. A Toninha, candidata a deputada estadual. Toninha, com esse sorriso simpático, com o número 15147. O Eliandro Araújo, cadê o Eliandro Araújo? Está aqui o Eliandro Araújo, com o número 23333. O doutor Clóvis, aqui do meu lado, com o número 15632. o professor Gabriel Mota, aqui do meu lado, com o número 65000. A bancada das manas, aqui presente, dessas mulheres guerreiras. você vota em uma e leva cinco. Você já imaginou o que é isso? Você vota em uma e leva cinco. Não é mole, não. Os números delas é 65123. 65123. Aí eu diria assim, 65123, manas outra vez. Está aqui conosco, o meu querido amigo Guedinho, lá de Japoá. Ficando no tamanho mais grande no coração, com o número 15999. E eu queria, de uma forma muito especial, pedir aos companheiros pelo meu irmão Prassiano, o nosso Prassiano, velho guerreiro. Já marchou comigo na eleição de 2014, era o meu candidato ao Senado. E o número do Prassiano é 13610. 0-13610. Prassiano, deputado estadual. A nossa amiga Bahia Socorro é deputada federal. É federal. Com o número 1519. Policial, mulher corajosa, dedicada à segurança pública e que está botando o seu nome à disposição dos nossos irmãos. Quero aqui também apresentar e pedir pela Viviane Lima. Viviane 1515. Você vota duas vezes no Dudu, está votando na Viviane. 1515. Comigo está aqui também uma guerreira que foi senadora junto comigo, nos elegemos juntos a primeira vez para o Senado e que eu conheço desde 1978. setenta e oito. Portanto, tem muitos anos que eu conheço a Vanessa. Vanessa é corajosa, é dedicada, é uma guerreira, é uma democrata. Lá em Brasília, várias vezes, eu ouvi o Lula chamando ela, vem cá, minha loura, chamando ela porque ela sempre esteve ao lado da democracia e sempre ao lado do povo. O número da Vanessa é 6513. 6513, Vanessa. Está aqui conosco também a Gina Gonzalez. Cadê a Gina Gonzalez? Aqui a Gina Gonzalez, minha companheira do MDB com o número 1599. 1599. Gina Gonzalez, meu companheiro, amigo de Itacoatiara, Nelson Azedo, aqui, Nelson Azedo, grande companheiro de jornada com o número 1500. É o 1500. 1500 distribuído do Brasil, vota no Nelson Azedo. E, por fim, o nosso companheiro Sargento Augusto, que também é um homem da área da segurança, com o número 1577. Opa! Lá está Zenita Castro, candidata a deputada estadual 15002. Tocando a nossa Zenita, que está numa beca, ela se aprontou toda para vir para a reunião hoje, para mostrar a beleza da mulher amazonense. gostou, né? Gostou? Meus irmãos, muito obrigado mesmo. Mas, não se esqueça, multiplique, 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 peça do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, do amigo, da amiga, do vizinho, da vizinha, do colega de trabalho, e o meu número da ânico, qual é mesmo? 15! Eu não ouvi como ele é. 15! Já vamos pedir voto para quem? 15! O 15! E não se esqueçam também do Lula. 13! Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado! O nosso futuro governador! Uma salva de palmas aí, gente! Obrigado a todos! Que noite maravilhosa!